Mostrando o Haddad liderando e Tarcísio Garcia empatando. Então, portanto, uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record e divulgada hoje mostrando o ex-prefeito Fernando Haddad do PT na liderança para o governo de São Paulo com 34% das intenções de voto no principal cenário da pesquisa estimulada. Novamente, quando o entrevistado recebe, então, uma lista com os nomes dos pré-candidatos e, em seguida, já vem o ex-ministro Tarcísio de Freitas, dos republicanos, que tem 20%, e o atual governador do estado, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 16%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, eles estão tecnicamente empatados. Vou mostrar aqui os números de todos os candidatos do primeiro turno, mas a gente tem que olhar para esses candidatos que têm as principais intenções de voto, os principais números. Tales, como você está avaliando isso? Porque, aliás, é a primeira pesquisa que a gente tem a partir da desistência do Márcio França e a que agora vai se candidatar a senador e que desistiu do governo do estado. A gente já esperava que isso fosse acontecer, mas isso tem um impacto também sobre os candidatos, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Olha só, nas eleições do Lula e da Dilma, o Nordeste teve um peso muito importante. Eu acho que, nessa eleição, além do Nordeste, vai ter um peso grande, muito grande, o Sudeste. Você está vendo aí, São Paulo, normalmente você tinha como principal candidato a governador um tucano, não um petista. Agora você está tendo um petista na frente com o apoio do Márcio França. Quer dizer, o Haddad já estava na frente antes e agora ganhou o apoio do Márcio França. Então, a tendência é, em São Paulo, o Lula ter uma boa base para partir. O Rio de Janeiro, que antes estava menos lulista, está crescendo o Lula lá. Então, e Minas Gerais? Minas Gerais é um case. Minas Gerais, nenhum presidente, desde a redemocratização, ganhou, venceu sem ganhar em Minas Gerais. A própria Dilma venceu o Aécio em Minas Gerais e, por isso, foi eleita. Então, a tendência... E o Lula está forte lá. Então, o quadro que está se mostrando, o Lula está em boa situação e com boas perspectivas. No Sudeste e tem o Norte, o Nordeste, a seu favor. Acho que essas duas pesquisas, incluindo esse mapa, mostram isso. Mostram que há um campo fértil ainda para crescer. Esse caso do governador do Rio de Janeiro estar começando a botar o pé, começando a subir no muro e botar o pé em duas campanhas, é sintomático disso. Tanto que o governador tenta fazer uma tabelinha ali com um petista para o Senado, que é o André Siciliano, e está dando até certa confusão na esquerda por causa dessa aproximação entre o André Siciliano e o PT e o Molon, que é do PSB, mas mais identificado com a esquerda do que o André Siciliano. Gabriel? Pode falar, Chico, e aproveitar para puxar o assunto do Rio de Janeiro com você, já que o Thales trouxe, mas pode ficar à vontade. Não, só sobre São Paulo, eu queria só chamar a atenção para um aspecto. A pesquisa, na pesquisa já não consta o nome do Márcio França como candidato a governador. Então, assim, o entrevistado já não contou com o Márcio França, ok? Só que isso é uma coisa. Outra coisa vai ser quando começar a campanha e o Márcio França disser que apoia, isso é claramente um eleitor na televisão ou nas redes sociais, que apoia a Haddad. Ou seja, a pesquisa pegou um pouco a saída de França. Agora, o apoio explícito de Haddad, o apoio explícito de França a Fernando Haddad, isso, imagino, vai pesar muito a favor do petista, além, é claro, do Alckmin, circulando em São Paulo dizendo que apoia Haddad. Então, só para reforçar a ideia que o Thales disse, em São Paulo, tanto Lula quanto Haddad estão com um cenário muitíssimo favorável. O França e o Alckmin ajudam muito, especialmente no interior, que é onde o Haddad não tinha tanta penetração. Então, a tendência é ajudar bastante ali.